Você pensa que é esperto Quando eu não tô por perto Perde a linha e a razão Me faltando o respeito Do tipo que não tem jeito Vou te passar a visão Não tá passando batido Seu calhuda fingido Não brinca comigo, não Seu castigo vai chegar Juro eu vou me vingar E será na mesma moeda Sou o catiço em dar o troco No feitiço e mais um pouco Vou rogar a sua queda Vou rogar a sua queda Você vai se arrepender Pra jamais me esquecer Vou te dar um pé na bunda Desça e eu não vou te poupar Você vai me pagar Por favor não me confunda Você vai se arrepender Pra jamais me esquecer Vou te dar um pé na bunda Desça e eu não vou te poupar Você vai me pagar Por favor não me confunda Sou boa mas não sou babaca Boi deitado não é vaca Não tolero traição Prefiro até ficar só Mereço coisa melhor Do que a dura vacilão Mete o pé da minha casa Pega o teu rumo e vaza Pra essa ajeita que tiver Vai na fé e na minha borreza Aproveita e me esqueça Não tô boa da cabeça Você perdeu a mulher Você vai se arrepender Pra jamais me esquecer Vou te dar um pé na bunda Vou te dar um pé na bunda Desça e eu não vou te poupar Você vai me pagar Por favor não me confunda Você vai se arrepender Pra jamais me esquecer Vou te dar um pé na bunda Desça e eu não vou te poupar Você vai me pagar Por favor não me confunda Você perdeu a mulher Você perdeu a mulher Desça e eu não vou te Desça e eu não vou te Desça e eu não vou te